Oi gente, eu sou Maison Paiva e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar, ensinar não né, na verdade eu vou mostrar pra vocês como eu tenho finalizado meu cabelo atualmente, que eu tô deixando ele crescer, como eu já falei no outro vídeo e tal. Ah, antes de começar esse vídeo, eu já quero me corrigir, me humilhar aqui pra vocês que no vídeo anterior, que foi aquele desastre, que foi todo aquele rolê que vocês já viram, na hora que fui passar o iluminador eu ensinei errado não, eu falei errado. Eu disse que eu aprendi a fazer um ponto de interrogação aqui, mas na verdade é um ponto de exclamação, tá gente? Eu não sou burro não, tá? Eu fui um erro ali, eu tava nervoso, né? E eu acabei falando interrogação, mas é uma exclamação, um ponto de uma... Ai meu Deus, a bicha provando que é burra mesmo. É uma reta, né? Um pauzinho e um pontinho, exclamação. Gente, eu sei, pelo amor de Deus, bicha burra nasce hétero, treinei tudo aqui agora. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que eu tô finalizando meu cabelo. Lavei, né? Aqui, olha que desastre. E aí, antes de tudo, de qualquer coisa, até de pentear, eu tenho passado esse protetor térmico que é Levin também, né? Ao mesmo tempo, ele tanto serve pra proteger do calor, né? Da fonte de calor, quanto também como se fosse um finalizador, um cremezinho, né? De pentear, enfim. Eu uso pra ambas as finalidades. Eu pego... Nem mostrei, ó. Vou até pegar mais um pouquinho. Eu pego duas quantidadezinhas desses pontinhos aqui, ó. Eu já passei mais ou menos uma na minha mão, espalhei e tô passando o outro. Eu geralmente passo mais nessa partezinha prejudicada que são das pontas. Como meu cabelo é curto, a ponta teoricamente tá perto da raiz, então não tem muito pra onde correr. Mas eu não passo colada aqui na raiz... Acabei de passar. Então, eu não passo geralmente na raiz, porque senão fica oleoso muito mais rápido, né? E não é o que a gente quer. Então, passei. Ai, meu Deus do céu, já comecei tudo errado. Falei que não faço e faço. Fui corrigir a interrogação e fiquei com mais uma interrogação na cabeça, só Jesus. Vamos lá. Deixa eu pentear. Eu tenho penteado com muito cuidado e eu tenho utilizado essa escova raquete, que na minha opinião, pra não quebrar o cabelo, né? Não danificar, eu acho mil vezes melhor. Então, eu tenho gostado bastante de usar, de utilizar. Eu utilizo tanto em mim quanto em cliente pra desembarassar o cabelo no lavatório. Agora, eu acho que a raquete, o formato raquete é muito melhor do que outros tipos de pés. Então, eu tenho penteado com um pouco mais de delicadeza, por eu estar querendo deixar crescer o cabelo, né? Então, não adianta eu deixar o cabelo crescer e ele ficar todo arregaçado. Aí, umas partes mais emboladas, eu venho por baixo, assim, ó. Eu dou essa, tipo assim, eu vou abrindo um pouco de caminho, assim, bem devagarzinho, ó. Ele já vai desembolando bem. Aí, depois eu venho por cima e ele já tá bem desembolado. Não tem segredo, gente, é pentear cabelo. Aí, vocês estão querendo um negócio querendo arrastado, né? É o famoso que todo mundo pediu esse vídeo. Mentira, gente, ninguém pediu esse vídeo, eu tô fazendo o mesmo. Então, eu penteei. O que que eu tenho feito? É... Eu tenho dividido no meio. Tipo assim, não uma divisão, ah, meu Deus, uma divisão certinha, muito, né, pensada. Não, eu dividi no meio, você vê que tá, ó, um caminho aqui de rato, mas é isso mesmo. Divide mais ou menos no meio, porque pra secar eu acho que fica mais fácil dividir meio que em duas partes. Ele tá, cresceu bem, tá, gente? De onde eu deixei crescer, né? De onde eu comecei a deixar crescer, ele cresceu bastante. Quem me conhece pessoalmente sabe. E, assim, só o que que acontece? O meu cabelo, ele tava no corte undercut. Que é aquele corte que é raspado nas laterais e em cima tem a franja ou o tupete. Depende de como você utiliza. E o meu era assim, um undercut, um undercut. E eu resolvi deixar crescer. Porém, o cabelo que tá em cima, ele, obviamente, vai ficar maior do que o da lateral. Da lateral, eu vou levantar aqui pra vocês verem. Deixa eu chegar mais perto. Se eu levantar aqui na lateral... Aí, deixa eu explicar. Eu tô deixando crescer, porém, eu sempre quero manter o pezinho, Tanto aqui do lado, quanto aqui atrás, sempre feitos. Sempre feitinhos. Porque aí, a hora que eu prender ou que eu jogar pro lado, pro outro, Sempre tá com essa parte feitinha. Então, eu vou deixar crescer. Porém, essas partes sempre vão estar curtas. Mas aí, eu tô deixando crescer um pouco mais pra baixo. Tipo assim, o undercut era mais pra cima. Aí, esse pedaço aqui, eu quero que cresça. Aí, olha onde tamanho que tá. Pra vocês terem uma ideia. Isso começou a crescer desde o da máquina 1. Então, tipo assim, ele tá bem grandinho. Porém, é aquela fase, né? Que só vai pro lado. Igual o palhaço bozo, né? Enfim, eu tô me beneficiando da parte de cima. A gente tá bem maior pra tá tapando essa parte que tá crescendo ainda. E eu não consigo nem alisar. Porque eu não tenho comprimento pra passar prancha. Então, filha, eu que lute, né? Vamos lá. Gente, não tem segredo. Penteei, alinhei. Vou secar o cabelo. Vou deixar... Vou passar um pouquinho rápido pra vocês não ficarem enjoados. Tô igual a cia, né? Tá quase cia. Só parei pra poder falar com vocês. Eu não utilizo escova nem nada disso pra poder puxar, não. Realmente só seco. Eu vou alinhando com o dedo. Vou com os dedos, né? Vou penteando com os dedos. Mas a intenção não é escovar. É só realmente secar. Quando ele tá nessa fase já quase seco, eu utilizo o auxílio da escova raquete, que é o que eu desembarassei o cabelo. Então, é assim. Automaticamente eu tô penteando o cabelo e ir secando ao mesmo tempo pra ele ficar mais um pouquinho alinhado. Vou mostrar pra vocês só pra... Parei só pra mostrar pra vocês entenderem. Bom, sequei, né? E aí o que que acontece? Como meu cabelo tem... Ui! Como meu cabelo tem alisamento, então ele fica com esse aspecto bem reto, né? Bem artificial. Eu não curto muito. Geralmente quem tem alisamento não tem as pontas com volume, né? São umas pontas mais finas, mais ralas e mais retas, sem definição. E aí o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir com a prancha, não pra alisar, até porque meu cabelo já está alisado. É... Pra dar essa... Gente, eu tô ruim com as palavras hoje, hein? Eu não soube falar o pauzinho da exclamação. Não tô entendendo. Modelagem do cabelo. Eu dou uma modelada no cabelo, nas pontas, pra poder dar aquele aspecto natural, um volumezinho natural. Eu passava progressivo no cabelo, e hoje em dia eu tenho cuidado meu cabelo só com botox, que não é um alisamento, é um alinhamento dos fios. Porém, assim, como meu cabelo é bem crespo no natural, ele não promove um alisamento. Ele promove aquela redução de volume, e aí a gente consegue cuidar mais fácil do cabelo. Né? Tipo assim, como a raiz é a parte mais quente, que é onde eu tenho feito o botox, ele pega um alisamento melhor, né? Ele alisa muito mais. Agora, se eu tivesse o cabelo todo crescido e fizesse só o botox, obviamente, o meu comprimento e pontas não estariam lisos do jeito que estão, porque eu passava progressivo. Então, eu quero que ele cresça com um certo volume, um certo aspecto mais natural, e por isso que eu não tenho feito mais progressivo. Tô falando, falando, já podia ter colocado a prancha pra esquentar. Aí, a prancha é o seguinte, gente. Eu uso essa prancha de nanotitânio, que é uma prancha profissional, pra alisamento. Eu trabalho com cabelo, então eu tenho essa prancha aqui. Porém, pra uso diário, não é indicado. Por quê, Marison? Porque ela... Peraí, gente. Porque ela é muito potente. Então, no uso diário, tipo, você usar essa prancha diariamente, você vai acabar danificando o seu cabelo. Porém, é aquilo, né? Eu sei a medida que o meu cabelo... Do que o meu cabelo precisa ou não precisa, e sei a medida de cada coisa. Ou seja, eu tenho uma prancha super, mega potente. Se eu utilizar ela no máximo todos os dias do meu cabelo, meu cabelo vai acabar. E o que que eu faço? Pra poder equilibrar, já que não é a única prancha que eu tenho aqui. Porém, eu prefiro, porque ela esquenta mais rápido, faz tudo mais rápido, eu tô sempre com pressa, então... É. Eu utilizo ela na temperatura média. Ela tem cinco temperaturas. A última é de 450 graus Fahrenheit. Fahrenheit, gente. Porque muita gente fala, ah, é 450 graus. Pelo amor de Deus. Se você pega algo de 450 graus Celsius e coloca no seu cabelo, antes de encostar o seu cabelo, já sumiu. Ele já foi arrebatado, já tá com Jesus. Entendeu? Então, a gente tá falando de conversão de... Eu não sei se é a unidade de medida que fala, mas enfim. 450 graus Fahrenheit representa 230 graus Celsius. Então, pelo amor de Deus, não confundam isso, tá? Porque muita gente, eu vejo, ah, a prancha chega a 500 graus. Mas 500 graus Fahrenheit, que convertendo dá 200, ou, né, 200 e alguma coisa, 200 graus Celsius, na faixa de 200 graus Celsius. Ou seja, eu coloquei ela aqui em 375 graus Fahrenheit. Fazendo a conta, deve ficar em 100 e poucos graus Celsius. Pela lógica, né? Vamos lá, tá esquentando aqui. Aí, o que que eu faço? Eu, basicamente, meu cabelo do jeito que tá mesmo, ó. Eu dividi no meio, né? Deixa eu botar mais no meio pra poder ficar um negócio mais... Ó, nada muito certinho. Mas tá aqui no meio. E aí, eu pego e eu faço, tipo, divido em duas partes esse lado e duas partes esse lado. Basicamente, a raiz tá bem... Bem alinhadinha. Então, eu não tenho necessidade de ficar alisando esse cabelo desde a raiz. Ó, com o pente mesmo, já faço a separação. Não sei se ela já esquentou. Pronto, ela já esquentou, né? Na temperatura que eu coloquei, que é a... de 375, né? Não coloquei no 450 porque a intenção aqui não é alisamento. É só, realmente, modelagem do cabelo. Aí, eu pego, ó, duas passadinhas só pra dar aquele brilho e curvo pra dentro. Ah, mas por que pra dentro? Não vai ficar que nem a cuia? Fica que nem a cuia. Com certeza. Só que como eu tô fazendo agora, tá de noite, eu vou dormir, nananã, isso aqui vai descer, né? Ainda mais que meu cabelo tem alisamento, ele não segura muito a modelagem. Porém, eu sinto que as pontas ficam com um aspecto mais natural, não fica aquela coisa reta, né, índia pontida. E aí, eu fico que nem, que nem, literalmente, bem sola agora, mais ainda, né? E depois fica melhor. Então, ó, eu venho aqui... Ai, meu Deus! Eu venho aqui, viro pra dentro, ó, deixo ele modeladinho pra dentro, você vê que já dá até um volume diferente, né? Aqui atrás, eu já venho fazendo a mesma coisa. Pronto, nada muito específico. Solto aqui o... A parte de cima, e faço a mesmíssima coisa. Ó. Só pra... pra essa virada aqui. Vou vir pegando outros pontos aqui pra... Vou fazendo isso no cabelo todo, e eu vou vendo aonde precisa e aonde não precisa. Como meu cabelo, ele não é... não tá totalmente reto ainda, eu sei que aqui em cima tem umas partes mais curtas, tá vendo? Aí, por exemplo, se eu quero dar mais um volume, eu pego essas partes de cima, avulsa, e vou curvando, né? Ele automaticamente vai ficando esse... encaixando uma ponta na outra, e vai formando essa... esse volume, essa modelagem aqui. que não fica assim, tão cheio, né? Com o tempo vai descendo, vai ficando mais natural. Mas aí eu gosto de fazer assim, bem curvadinho na ponta agora, que até amanhã, até enfim, eu tá com o cabelo mara. Então, ó, fiz do outro lado, eu faço a mesma coisa. Não tem segredo algum nisso. Ó, desse lado, meu cabelo ainda tem mais cabelo curto, porque eu utilizava o undercut pra esse lado aqui. Ui! Pra aquele lado de lá. Então, o lado de lá tem mais cabelo inteiro, né? Grande. E esse lado tem menos, porque aqui era mais raspadão. Meu Deus, me perdi aqui. Vamos tentar. Pronto. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Ó. Vou virando todo mundo, todo mundo feliz. Eu me sinto muito aquela estia que adoro cortar o cabelo curtinho. Aqui eu vou dividir em três partes, porque eu peguei muito pequena essa primeira parte. Pra ela não ficar tão... Ó, você vê que eu nem me preocupo tanto com a raiz, até porque minha raiz tá feita. Mas se eu tivesse com a raiz muito alta, ó, tá feita e tá crescendo já, né? Ó, apontando o caixinho aqui. Mas se ela estivesse muito alta, eu teria que dividir em mechas mais finas, né? Pra poder, além de modelar, alisar a raiz e abaixar a raiz. Mas não é o meu caso agora. Por isso que eu gosto de estar sempre com a... Em dia com o Botox, né? Porque aí ele evita esse monte de calor no cabelo desnecessariamente. Isso aqui que eu tô fazendo nem é algo que eu possa fazer todos os dias. Porque, tipo assim, eu lavo o cabelo geralmente de dois em dois dias. Aí, o que que acontece? Ó, passei e virei pra dentro. Que atrás acho que precisa mais. Tá. Aí aqui na frente, eu vejo o que que tá acontecendo aqui. Porque quando minha raiz começa a crescer, aqui na frente é onde começa a aparecer mais, ó. Tá vendo? Aqui apontando o picarelo. Aí o que que eu faço? Pega essa divisãozinha aqui que eu fiz. No meio, meio torto mesmo. E só aquela lambidinha na minha raiz, que é a parte da frente. Meu Deus, eu vou derrubar isso no chão, Senhor. Que é a parte da frente que aparece mais o outro lado a mesma coisa. Ah, mas seu cabelo não vai ficar caindo no meio? Não vai. Porque eu tô fazendo uma pranchada com ele dividido no meio. Vai ficar caindo no meio. Mas eu fico o tempo todo jogando pro lado. Uma hora ele acostuma. Aí, já tá na hora de lavar de novo e volta tudo do zero, né? Então, ó. Basicamente é isso, ó. Dei uma modelada. Dá um brilho já no cabelo, ó. Tá vendo? Mas ele fica bem mais natural. Aí eu vou pra usar, né? No dia a dia, eu jogo pro lado e aí ele fica assim. Tá vendo? Agora, porque eu acabei de fazer, ele fica uma coisa muito cheia que eu não curto muito. Mas, ao longo das horas que vão passando, ele vai descendo mais um pouquinho, fica uma curvatura mais singela e aí fica melhor pra usar. Por enquanto, ele fica caindo no meio mesmo, mas eu não ligo, porque daqui a pouco eu vou dormir. Então, basicamente é isso. Mostrei pra vocês como que eu finalizo meu cabelo. Nada demais, nenhum segredo. Acredito que muita gente saiba fazer isso, né? Só mostrando mesmo pra vocês. Como eu falei, me conhecendo melhor, conhecendo a minha rotina, como eu faço as coisas. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Da minha finalização. O cabelo ainda não tô satisfeito, porque ele tá crescendo. Então, ele tá num tamanho que, tipo assim, tá me dando um pouquinho de trabalho de me acostumar com as coisas, de finalizar e tudo mais, de me sentir arrumado, vamos dizer assim, né? Eu não tô me sentindo muito arrumado, porém é o processo, né? Se eu quero alcançar um objetivo com ele, eu tenho que esperar, não adianta, não tenho o que fazer, só só botou o mega ré, não tem muito o que fazer, né? Então, eu vou ter que esperar, passar pelas fases feias e me acostumar com isso. Então, vocês vão acompanhando aqui e se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e é isso, gente. Um beijo!